Diário 3 Feridas Conto 4 O Festival de Yangchen Olá caros leitores, estou escrevendo a vocês de uma pequena pousada próxima à ilha do Templo do Ar. Estive por lá essa semana a fim de entregar a mensagem que Yue confiou a mim. Avatar Korra ainda estava de férias no mundo espiritual. Não consigo imaginar o que a distrai tanto que mesmo estando lá não esteja em contato espiritual profundo para que Yue a encontrasse. Durante os dias em que estive novamente na ilha do Templo do Ar, aproveitei para fazer mais algumas leituras e conhecer mais da tão rica cultura dos nômades do ar. Então, antes de prosseguir com minhas pesquisas, decidi parar nessa pousada e lhes escrever a respeito de um conto curioso sobre um espírito que se apaixonou por um humano. Essa lenda é bem antiga entre os nômades do ar e vocês vão adorar conhecê-la também. O Festival de Yangchen é uma festa em homenagem a um espírito muito antigo que abriu mão da imortalidade para viver ao lado dos humanos. Avatar Yangchen criou esse evento festivo como um acordo para que um espírito furioso não destruísse uma grande cidade no reino da Terra. Hoje, a cidade abriga uma fábrica e um dos proprietários são os membros da família Beifong. Naquele tempo, quando os espíritos ainda vagavam pelo mundo, um espírito que tinha forma similar à humana cuidava da beira-mar como se fosse seu jardim. O nome desse espírito era Lady Tianhai. Ela era bondosa e via beleza nas coisas mais simples da natureza. Com o passar do tempo, um grupo de humanos se mudaram para a encosta, sem pedir permissão, fazendo dali o seu lar e construindo uma pequena vila. Lady Tianhai ficou encantada com os humanos. Achava incrível as coisas que construíam e começou a cuidar deles, lhes concedendo o que pediam. O espírito que a protegia, General Ferro Velho, ficou extremamente enciumado com a maneira com que os humanos abusavam da bondade de Tianhai e em como ela se afeiçoou àqueles seres inferiores. Tomado pelo ódio, ele tentou destruir a vila completamente, mas foi impedido por Tianhai. Naquele momento, ele decidiu retornar ao mundo espiritual e abandonar sua amiga. Se afeiçoando cada vez mais aos humanos que ali viviam, o lindo espírito decidiu que de tempos em tempos assumiria uma forma humana e vagaria pela vila para conhecer de perto as magníficas invenções humanas. Ela mal pôde perceber quando a vila se transformara numa grande cidade, uma das maiores daquele tempo. Seu hábito de visitar a cidade, que era praticamente anual, foi se tornando cada vez mais frequente. E as coisas humanas lhe fascinavam cada vez mais. O inocente espírito, numa manhã de primavera, assumiu a forma humana e como de costume foi checar as belezas das criações dos aldeões. Naquele dia, não foi uma máquina, uma pintura ou um poema que lhe chamou a atenção. Ela avistou um humano. Não era como os outros. Ele emanava uma energia diferente. Tianhai não sabia explicar, mas se sentiu ligada ao lindo rapaz que havia visto. Ele, por sua vez, não pôde deixar de notar a linda moça que lhe observava. Ela não parecia daquela cidade. Nunca havia visto mulher tão bonita andando pelo mercado. Eles se conheceram e o rapaz lhe mostrou coisas que ela jamais havia imaginado naquela cidade. Eles se apaixonaram e ela decidiu não mais esconder sua identidade. Lei de Tianhai revelou ao jovem rapaz que era um espírito, mas que estava disposto a aceitar permanentemente a forma humana e abrir mão da imortalidade, para que pudesse se casar com ele. O jovem rapaz era o príncipe da cidade. Muito confuso com tudo o que estava acontecendo, ele apenas decidiu ouvir seu coração e aceitar a condição de Tianhai, para que eles pudessem viver juntos. Tianhai e o príncipe logo se casaram. Ele se tornou rei e juntos eles construíram uma vida próspera e muito feliz. Ela ainda via os humanos com muita admiração e, como de costume, sempre saía para visitar todos os cantos do local, para conhecer as mais diversas criações. Apesar de toda a felicidade do casal, Tianhai teve uma morte repentina alguns anos depois. O rei se culpou pela morte de sua amada, por ter sido responsável pela escolha dela em abrir mão da imortalidade. General Ferro Velho foi capaz de sentir a morte de sua antiga amiga e, como vingança, decidiu ir atrás dos habitantes da cidade. Como ele havia imaginado, os humanos trairiam Tianhai e a matariam. Ele mal pôde saber da verdade quando já estava na cidade pronto para destruí-la. Muitos anos já haviam se passado desde que ele e Tianhai pararam de se falar. Já estava no ciclo de vida de Avatar Yang Chen, que ainda era um Avatar inexperiente, embora já tivesse aprendido a manipular os quatro elementos. O rei havia lhe pedido ajuda para salvar sua cidade da destruição iminente. Uma luta extensa aconteceu. Os poderes de Yang Chen e General Ferro Velho eram praticamente compatíveis, sem que ela utilizasse o estado Avatar, o que ela não desejava fazer. Após horas lutando, a cidade acabou quase completamente destruída. Yang Chen conseguiu estabelecer um acordo, onde o espírito deixaria a humanidade em paz. E, em troca, aquele local ficaria livre de humanos e uma linda escultura da Lady Tianhai seria construída, para que de tempos em tempos os nômades fossem prestar uma homenagem em honra à sua amiga. Alguns dizem que Tianhai se transformou nas aves raras que só habitam aquele local e que seu amor pelas criações humanas não desapareceu. O festival de Yang Chen ocorrerá em alguns dias, uma cerimônia linda, onde fazem uma procissão e compartilham um banquete na cidade. Mas não poderei participar esse ano. Estive procurando informações sobre lugares onde poderia encontrar tudo o que preciso sobre o cometa de Sozin. Mestre Tenzin mencionou que Korra havia encontrado uma civilização secreta em uma ilha da Nação do Fogo, que ajudou a recuperar a memória e a se conectar com suas lembranças mais profundas de Avatar. Este será meu próximo destino. Irei atrás desses Sábios do Fogo, na tentativa de desvendar grandes mistérios por trás de sua nação. Escreverei a vocês assim que possível. Professor Yao O Fogo O Fogo O Fogo O Fogo O Fogo Amém.